Você mente por preguiça, mente por conveniência Mente por necessidade, mente até por aparência Mente por ter medo, mente porque quer fingir Todo mundo sabe, você é viciado em mentir Ei, como cê tá? Espero que vem mal do jeito que você merece Só vim te lembrar Que o karma sempre vem fazer o que isso acontece Os seus neurônios já estão todos gastos O tempo que você passa se achando fodão Quem te sustenta são seus pais, mas nem eles aguentam Mas, meu bem, de falta muita noção Você mente por preguiça, mente por conveniência Mente por necessidade, mente até por aparência Mente por ter medo, mente porque quer fingir Todo mundo sabe, você é viciado em mentir Língua fiada igual faca, pena que é uma faca cega Pensa que tá me enganando, aquela que já sabe só observa Mas não, cê tá na emoção Cê tá na emoção, cê achando um espartão Tá fora da razão e na real Os seus neurônios já estão todos gastos do tempo que você passa se achando fodão Quem te sustenta são seus pais, mas nem eles aguentam Mas, meu bem, de falta muita noção Você mente por preguiça, mente por conveniência Mente por necessidade, mente até por aparência Mente por ter medo, mente porque quer fingir Todo mundo sabe, você é viciado em mentir Mente por preguiça, mente por conveniência Mente por necessidade, mente até por aparência Mente por ter medo, mente porque quer fingir Todo mundo sabe que você é viciado e de Viciado Dependente, químico de um mundo alterado Viciado e mentido Doitando que você mente a sua língua Viciado e mentido Doitando que você mente a sua língua Vai Nada ficou no meu lugar Eu quero quebrar essas tiras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar